Fala galera, sou o Rafael Russano, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos aprender a criar partículas no Photoshop, utilizando fotografia de pessoas ou então de objetos. Um efeito bastante interessante para você criar artes novas e criar também um portfólio cada vez mais criativo. Eu espero que vocês aproveitem bastante e espero também pelo seu apoio. Então deixa aí o seu like, o seu comentário e principalmente compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas. Vamos estar sempre compartilhando e ajudando a passar essa mensagem para frente, beleza? Eu agradeço muito por isso. Mas vamos nessa então agora para o Photoshop. Beleza galera, eu vou estar utilizando essa fotografia e não é à toa. Isso porque ela possui um contraste bem interessante entre a sua modelo e o background, o seu fundo. E eu estou falando isso porque a gente vai precisar fazer um processo até chegar na parte das partículas. E a primeira parte disso tudo, que é a mais chata de todas, que vai ser fazer uma seleção da nossa modelo. É interessante falar isso porque se você não consegue fazer uma seleção de forma alguma da sua modelo, principalmente da parte dos cabelos, né? A gente vai ter um certo tipo de problema para seguir esse tutorial. Mas de todo jeito, caso a sua modelo esteja em um cenário qualquer e você consiga fazer a seleção, então você pode fazer ela, cria a seleção e depois baixa alguma textura de background lá no Google. Você vai conseguir então seguir praticamente o tutorial da onde eu estou começando, beleza? Então vamos nessa. Eu preciso selecionar a modelo, eu vou estar utilizando a ferramenta já automatizada, né? Do Photoshop para fazer isso para a gente. De forma bem rápida, eu clico aqui em uma ferramenta de seleção, select object e o Photoshop cria para a gente seleção. Eu posso também estar melhorando a seleção aqui da parte dos cabelos, talvez, clicando em select and mask, utilizando a segunda ferramenta aqui e a gente dá um zoom e vem pintando então somente na parte do cabelo. Como a minha modelo tinha um cabelo loiro, tome cuidado porque se você pinta um pouco mais na parte de dentro aqui, é bem provável, como nessa parte, é bem provável que o Photoshop vai selecionar também essa parte. Eu não quero isso, eu quero que ele pegue somente os fios que acabaram ficando bem para fora aqui, que talvez vão ajudar para a gente no futuro, mas eu vou deixar ele selecionado. Posso dar ok na ferramenta agora de select and mask e perfeito, já tem o nosso modelo. Primeira coisa vai ser recortar ela dessa nossa layer principal aqui e duplicar em uma nova layer sem o nosso fundo. Então posso dar o CTRL ou CMD mais C e CTRL ou CMD mais V também no teclado. A gente consegue fazer isso e agora eu tenho duas layers. Essa primeira aqui, background, que é exatamente a imagem completa e essa segunda, layer 1, que é somente a nossa modelo. Perfeito. Essa imagem agora de background, a layer 0, a gente vai precisar também recortar a nossa modelo, deixando ela somente o nosso background. Eu poderia já até mesmo fazer isso pesquisando alguma imagem no Google e colocando qualquer imagem de textura aqui, mas de todo jeito eu quero mostrar para vocês que é possível a gente fazer isso quando você tem um cenário mais neutro, como eu tenho aqui agora. Então, para isso, eu vou pegar a ferramenta de laço tool com a letra L no teclado e eu vou fazer uma seleção o mais próximo possível que eu tenho aqui da minha modelo. Não precisa ser uma seleção bem feita, mas você precisa fazer o mais próximo possível que você consiga. Mais ou menos aqui, fecha a minha seleção lá embaixo e ainda com a ferramenta de seleção. Vou clicar com o botão direito, vou clicar em Fill, deixar configurado Content Aware in Contents e Color Adaptation. O resto não precisa mexer e pode dar um OK. Tudo isso com a nossa Layer 0 selecionada. Não se esqueça disso também. Perfeito, Photoshop já praticamente excluiu a nossa modelo. Pode ser que tenha acontecido algum tipo de erro aqui na sua fotografia. Na minha ficou perfeito. Então, vou dar o Ctrl, Cmd, mais D no teclado para retirar a seleção e ativar também essa nossa Layer 1. A gente vai precisar também duplicar essa nossa Layer 1. Então, já vou dar o Ctrl, Cmd, mais J. E isso porque essa nossa Layer 1 realmente agora, ela vai ser a parte de partículas que está para fora da modelo e a Layer 1 Copy vai ser a parte de dentro da modelo. Você consegue fazer o efeito também seguindo a partir de uma só Layer, mas eu acredito que fica com um controle muito maior caso você duplique e utilize do jeito que eu estou fazendo agora. Beleza? Você vai entender isso já já. Como essa Layer 1 vai ser as partículas na parte de fora, a gente precisa também estar dissolvendo, trazendo os pixels da nossa modelo para frente até chegar aqui no final da nossa imagem. Para fazer isso, eu vou selecionar o modelo, na verdade a Layer, vou vir aqui na aba de Filter e utilizar a ferramenta Liquify. No Liquify, eu vou colocar a primeira ferramenta mesmo, Forward Warp Tool com a letra W e a gente pode começar a arrastar então essa parte. A ferramenta funciona assim, clica, arrasta e ele vai distorcer essa parte. Então, eu vou começar a arrastar com cuidado. Faça isso com cuidado ainda maior na sua casa, quando você estiver fazendo para o seu portfólio. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, mas o interessante é que você não arraste muito a parte dos olhos, a parte de textura realmente do rosto do modelo. Somente aqui, o cabelo e todas as suas bordas praticamente. E eu vou arrastando então aqui até chegar no final da nossa imagem. Vou acelerar o vídeo também para não ficar muito demorado. Beleza? A partir desse momento a gente já pode definitivamente chegar na parte das partículas, que é o mais importante então do nosso vídeo, né? Mas para isso, antes eu vou criar umas máscaras também nessas duas layers. Nessa primeira, que é a parte das partículas de fora, eu vou criar uma máscara invertida. Então, segurando o Alt no teclado, eu posso clicar aqui no ícone de máscara. E nessa primeira, que vai ser, é na segunda na verdade, que vai ser a parte de dentro, eu vou criar uma máscara normal, perfeito? Nessa primeira aqui, eu já vou começar a fazer o efeito a partir dela. Então, eu seleciono a máscara, pego meu brush, pego também aqui a cor preta e você vai estar baixando esses brushes aqui de partículas que eu vou deixar na descrição do vídeo ou que você também pode encontrar outros pesquisando rapidamente e facilmente no YouTube. Beleza? A gente tem uma gama diversa aqui de brushes, né? E a gente vai estar exatamente alternando entre eles para conseguir sempre um resultado cada vez mais parecido com a natureza, né? Que não tem nada muito certinho, nada muito sequencial. Então, vamos lá. Vou utilizar primeiro esse primeiro brush mesmo, posso dar um Enter no teclado. Novamente, pega sua máscara, seu brush na cor preta, porque a máscara está branca, então a gente vai querer deletar essa parte do nosso modelo, sobrando somente o cenário. Então, vem aqui e vem deletando o meu Opacity, o meu Flow 100%, eu venho passando aqui em toda a minha modelo. Passo uma vez com o brush, depois seleciono algum outro, venho passando aqui de novo, criando sempre essas deformidades aqui mesmo e assim seu efeito vai ficar muito mais realista. Venho fazendo por toda a área. Caso você queira voltar também depois, é só mudar com a letra X no teclado, que a gente vai estar fazendo isso com certeza. Então, eu posso colocar agora a cor branca e vir voltando algumas áreas que talvez tenha extrapolado demais. Eu não quero muito aqui no rosto da modelo, aqui na parte da testa dela, pode manter também. Mas no cabelo é interessante, nessa parte aqui ela vai ser bem interessante a gente fazer bem forçado, excluindo toda a Edge, né? Da nosso modelo. As Edge são as bordas. Então, agora a gente fez exatamente isso. Eu excluí toda a informação que a gente tinha das Edges nessa Layer 1 Copy. E agora pela Layer 1 somente, que tá numa máscara invertida, eu vou clicar nela, pegar o meu brush na cor branca agora, e a gente vem então revelando o efeito na parte de fora. Porém, eu escolhi um brush aqui um pouquinho melhor, pra vir revelando ele então na parte de fora da modelo. Lembra que ela era somente esse aqui, somente esse blend, essa mistura que a gente fez nela, né? Então, agora eu estou revelando esse efeito, porém, através de um brush, né? Com um formato bem específico. E assim vai ficando, ó, o efeito bem interessante. Você vem mesclando e utilizando vários brushes diferentes. E pode também apertar a letra X no teclado, colocar a cor preta, e depois vir deletando de algumas áreas que têm talvez ficado muito iguais, ou então que você queira colocar essa deformidade num número muito maior. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu apoio. Então, deixa aí o seu like, deixa um comentário. Agora você já assistiu o vídeo, já sabe que comentar alguma coisa bem interessante. Mas, principalmente, compartilhe ele com seus amigos e amigas. E esse daí é o que mais me ajuda mesmo pra gente estar sempre chegando em mais pessoas, com toda certeza. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Se proteja bastante, galera. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí